E aí, gente, beleza? Tô indo no meu primeiro concerto de música clássica da vida O meu primeiro concerto de música clássica da vida Vai ser lá no Carnegie Hall, na parte do Central Park Não vai dar pra filmar lá, né? Porque eles não deixam, né? Mas vou mostrar um pouquinho aqui do rolê pra vocês Eu tô muito nervoso, mano, porque o concerto é o Final Fantasy A minha franquia favorita, tipo, desde criança que eu jogo nessa franquia E eu vou ver as músicas sendo tocadas ao vivo na orquestra, mano Nossa, eu tô muito ansioso por isso Tá mesmo? Eu tô nervoso, mano Ele quer ir ver essa orquestra desde que a gente tá no Brasil Muito certo Eu não quero, tipo É tipo, era um sonho mesmo Porque essas coisas, não dá pra imaginar que você vai um dia, tipo, ver Eu assistia aquela orquestra quase todo dia no YouTube Tipo, assistia os vídeos Tinha vez que eu ia limpar a casa ouvindo a orquestra Então, tipo, vai ser muito da hora Um beijo, ó Deixa eu ver qual que é as estações que vão pra lá, né? Aí vai Vamos nascer Tá muito frio aqui pra variar, né? Não sei se já fez calor, mas hoje já esfriou de novo Deve estar uns menos cinco por aí Aqui as minhas que vão pra lá NRW Um beijo Frio lá É uma pena não poder fumar nada lá no Vou curtir muito Pelas roupas da galera a gente dá pra ver o frio que tava lá fora né, tô até com medo Chegamos aqui na 57 Chegamos 7 e meia, agora é 7 e meia, tem meia hora ainda puxou, tá bom, pensei que ia chegar tipo em cima, ainda bem que não, tem costume de chegar atrasado nas coisas É isso aí, depois do show eu volto a gravar, porque lá fora é muito frio, não dá pra ficar com a mão de fora gravando não Alô, olha a minha mão já tá congelando aqui já O Carnegie Hall é aqui do lado, vou mostrar ele pra vocês rapidinho Aqui meus amigos que é o Carnegie Hall Mano, olha o naipe desse lugar Isso aí é louco, é muito bonito aqui Mano, é uma sensação, sei lá, velho, tipo, tá aqui nesse lugar, tipo, mano eu assisti essas apresentações no YouTube, velho, e agora eu tô aqui, tipo, é muito surreal, não sei lá Não é? Ela tá tão estranha que eu tô bobo Parece uma criança, parece eu Nossa, velho, é muito incrível isso Geralmente eu sou assim Geralmente eu que sou assim Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tchau 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 Acabou o show, galera. Foi muito da hora. O show não, o concerto, né? Nossa. Nossa, eu tô muito feliz. Eu acho que eu não fico tão contente assim faz muito tempo. Foi muito legal, muito bonito. Ele tava com o zaninho brilhando o tempo todo. Eu só olhava ele assim e ia lá com o zaninho todo brilhando. Tocou o Zanarkin. Eles tocaram o Zanarkin. Tocaram o Game of Love do Final Fantasy 4. Nossa, eu quase surtei, né? Sabe quando eu fiquei arrepiado de uma música boa? Tipo isso. É sensacional. 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 Que viagem é? Ali, 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 ali. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Você é tão confortável. Tipo, eu tô na metáloga. Vem, eu tô na metáloga. Vem, eu tô na metáloga no fundo. Não vou em massa correndo. Vem, eu morro. Vem, eu morro. Teletransporte. Voce. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. O meu Deus, o meu Deus... Foi muito bom. Agora a gente vai comer alguma coisa que estamos malinos. Meu Deus, Deus, eu já tava ficando com umacar de brava já. Acabamos de comer aqui, ó... O PFC... Só os restos mortais aqui... Tá chuteando aí no barbecue Chuteando aí no barbecue Quer tutorial de comer preto também? Ah, não Essa boca toda suja, olha isso O que mais diz aí sobre o show? Concerto, conserto, conserto Tocou muita música do Final Fantasy 7 Acho que é porque deve estar pra lançar o remake Então a maioria foi das músicas do 7 Mas tocou do 3, do 4, do 6, do 8, do 9, do 13, do 12, do 1, né? Que foi a primeira Do 15 tocou também Foi legal por causa disso Otsu, eu acho que você vai estar assistindo aí Tocou a sua favorita, você sabe qual que é Que eu tô falando Otsu, ele é o inscrito número 1 do seu canal Ele é o único que comenta várias, várias, várias Nossa, até a hashtag Vamos dar um salve aí protsu Ele lança a hashtag sem a gente pedir Tocou a sua música favorita lá Só que os vocais lá não estão muito bons Eu prefiro a versão japonesa A mulherzinha lá Meio fraquinha lá cantando Parece que tá cantando pra dentro Parece que é a irmã da Cinderela cantando Oh, canta roxinal, canta roxinal Tocou igualzinho Tá fazendo a força Ela fica melhor cantando É isso aí, gente Agora a gente vai pra casa Sai desse frio Nossa, foi muito alto isso Não era pra sair tão alto Nossa, foi muito porca, mano Depois disso vou até encerrar o vídeo aqui Alô, dá um joinha aí, galera Se curtiu E te vejo na próxima, hein Bye, bye Bye Muito bem, muito bem